Vem chegando, vem se aproxegando, seja muito bem-vindo a nossa estreia de hoje. Estamos com Cigana Esmeralda e Cigana do Ouro e o tema hoje é babado. Um homem passou o dia olhando suas coisas nas redes sociais. Coisas podem ser em fotos, postagens, comentários. Vamos ver o que a espiritualidade tem a lhe dizer através de nossas ferramentas? Respira fundo, se concentra, seja muito bem-vindo. A nossa mesa está posta especialmente para você. Faça sua escolha com tranquilidade. São duas opções de leitura. A primeira com Cigana Esmeralda e a segunda com Cigana do Ouro. Para ambas as tiragens teremos o nosso oráculo das letras. Então se concentra se houver necessidade de pausa no vídeo e faça sua escolha porque o homem passou o dia olhando as suas coisas, suas fotos, seus comentários. Ficou olhando as suas redes sociais. Está preparada? Nesse momento nós vamos nos unir para elevar a nossa frequência porque Deus tem predestinado a nossa frequência porque Deus tem predestinado a vitória em nossos caminhos, em nossa vida e eu creio no milagre de Deus. A porta que Deus abre ninguém fecha e ele está abrindo os portões da tua prosperidade, da tua abundância, da tua felicidade, do amor, da estabilidade, da sabedoria, do conhecimento. Eu creio e recebo. Você crê e recebe? Coloca nos comentários. Eu creio e eu recebo o milagre de Deus em minha vida. Eu creio e recebo o milagre de Deus em minha vida. Eu creio e recebo o milagre de Deus em minha vida. E com essa certeza, assim seja, nós iniciamos essa mesa. Um homem passou o dia olhando e a gente vai começar com quem se conectou com Cigana Esmeralda. Vou deixar Cigana do Oura aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura. E vamos começar? Respira fundo, se concentra, seja muito bem-vindo. Um homem passou o dia olhando as suas coisas nas redes sociais. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas E aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? O Senhor me passou o dia olhando as suas coisas, as suas fotos, os seus comentários nas redes sociais. Ao mesmo tempo que tem desejo, ele também não gostou tanto das coisas que viu de alguma forma. Ficou intrigado. Sabe aquela pessoa que abre só para olhar o que tem em volta? Ela não está abrindo para olhar você. Óbvio, ele vai para ver você, mas ele está mais interessado a ver o que tem em volta. Quem está em volta? Quem está junto? Entende, meu amigo e minha amiga? Muito se atenta aos detalhes e aí cria coisas na cabeça dele. Ele mesmo se auto-sabota, ele mesmo cria as paranoias da própria cabeça dele. Deixa eu te falar, aí chega em casa, sabe aquela pessoa que, vou trazer aqui um exemplo que eu tenho certeza que você já passou isso na tua vida. A última vez, você encontrou com a pessoa ontem. Estava tudo incrível. Vocês se encontraram, cada um lá, a gente se encontra, a gente se vê logo mais, a gente se vê de novo. Tenha uma boa semana, beijo, beijo, beijo. Está pronto. Passou um dia. Vocês foram se encontrar no outro dia, final da tarde, lá de noite. Passou o dia todo. De repente, ele chega com um bico, que você olha assim, o que aconteceu com essa pessoa? Eu fui trabalhar, fui fazer as minhas coisas, de repente, ele chega com esse bico, não teve nem por onde haver um desvio aí. Era simplesmente encontrar da mesma forma que deixou, porque não deu nem tempo. E você sabe que você não fez nada, que você não mijou fora do perigo, nada disso. E ele também não, coloquemos assim. Mas, sabe quando tudo está bom, tem que achar um problema? Ele foi lá, foi abrir as tuas publicações de 10 anos atrás, foi lá ver lá a sua rede que você nem mexe mais. Caçar os detalhes, procurar pelo em cabeça de ovo. Aí você olha para a pessoa, é sério? É, meu amigo e minha amiga. É sério isso? Você chega para a pessoa e fala, é sério mesmo? Que você está vindo com essa, seu louco, não é mesmo? Então, eu vejo essa energia aqui, meu amigo e minha amiga. Uma energia de alguém, que sim, há uma atração entre vocês, isso é um fato. Mas, isso é cansativo. Você sai e está tudo bem. Quando reencontra, já tem uma novela, uma ladainha. E que você olha assim e diz, meu Deus. Não sei se eu termino ou se eu te interno, seu louco. Ele cria fonte, vozes da minha cabeça. Aí começa a fazer ligação, não sei o quê. Uma coisa postada com a foto de tal o quê. E vai lá no amigo. Olha, FBI está perdendo. Aí eu te pergunto. Esse tempo livre, ele não podia estar fazendo outra coisa mais útil, mais aproveitável? Principalmente em viver o presente e o agora? Pois é, meu amigo e minha amiga. Tem desejo? Tem. A química é forte demais entre vocês. Mas, esse outro lado cansa, mais cansa que vai chegar uma hora que você vai jogar a toalha. Porque ninguém aguenta viver esse sufoco. Ninguém aguenta. Essa instabilidade de não saber se outra vez foi encontrar, vai... Às vezes, meu amigo e minha amiga, a pessoa até vê, você quer caçar motivo? Agora eu também vou te dar o motivo. E aí desanda tudo, perde até o respeito. Cada um reage de uma forma. Claro, não dá pra generalizar, mas aqui é cansativo. É cansativo. Tá? Vale uma conversa? Vale. Mas não dá pra conversar sempre sobre a mesma coisa. Uma vez tudo bem? Duas? Opa! Terceira? Já tá mais que explícito que não é. Fala sem atitude, é manipulação. Né? Vamos lá? Letra desse homem. Tô curiosa também. Vamos trazer aqui um verbo pra essa mesa? Uma ação pra essa mesa? Decreta nos comentários. Eu permito que Deus faça o melhor por mim hoje e sempre. Decreta. Eu permito que Deus faça o melhor por mim hoje e sempre. Eu permito que Deus faça o melhor por mim hoje e sempre. É, meu amigo e minha amiga, é cansativo. É, 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 a palavra que a espiritualidade pede pra falar que é isso. É cansativo. Cansativo. A pessoa pode ser lindo, belíssimo, ser tudo que você é assim, mas quando você vê de perto, meu Deus do céu, você vê que a pessoa é cheia, né? Ó, e ele congelado, ele persistindo e resistindo, não querendo ceder. Ele até tenta, mas chega uma hora que essa insegurança fala mais alto e ele persiste no erro. E as pessoas estão indo, estão seguindo em frente. E esse persistir vai deixar ele parado no mesmo lugar. Ele tem que mudar por ele, né? Nem questão de mudar por você, mudar por si, pra ter mais qualidade de vida. Porque isso, no final, faz mal pra ele. Porque essa angústia, essa ansiedade envelhece a gente. E a gente não vai nem pra frente, nem pra trás. Pressão alta, tudo isso. Tá tacardia. Então ele tem que melhorar até mesmo por ele mesmo. Letra inicial desse homem, vamos lá. Temos um Y U W Ah, não é comigo não, mas tem um amigo meu que vem me contando exatamente essa situação que tá vivendo. Manda pra ele essa tiragem. Manda. B I L E F Aí está as letras iniciais. E agora vou te dar uma mensagem especial pro seu dia. Pro dia de hoje. Você que chegou até esse momento aqui conosco. Respira fundo. Deixa seu like. Essa mensagem aqui vale pra quem deixar o dedo no like. O Baú Cigano traz pra vocês uma mensagem pro seu dia de hoje. Pra quem deixou o like que diz Sua força interior é muito grande. Mais do que você mesmo imagina. Pode estar consciente de que todas suas boas realizações sempre darão certo. A ametista foi feita pra você. A ametista foi feita pra você. Use-a. Meu amigo e minha amiga, o que a gente faz de bom coração, o que a gente faz com a nossa verdade, a gente não tem o que duvidar. A gente não tem o que questionar, porque a gente sabe o valor disso. Então essa pessoa aqui pode até mesmo, de alguma forma, ou surgir alguém hoje que tente te desestabilizar com algo que você fez, ou está fazendo, ou já fez, e tem certeza do que você fez e acredita. Não desestabiliza, não desestabiliza, firma, tá bom? Porque a desestabilidade pode ser vantajosa pra essa pessoa, ou realmente ela quer apenas te desestabilizar. Te colocar na mesma frequência que ela ou que ele. Então abre seu olho contra isso. Decreta nos comentários pra essa mensagem. Livrai-nos de todo mal. Porque eu sei que serei feliz. Livrai-nos de todo mal, porque eu sei que serei feliz. Sua força exterior é muito grande. Mais do que você mesmo imagina. Pode estar consciente de que todas as suas boas realizações sempre darão certo. O que é feito com verdade, com empenho e dedicação. O fruto vem. Pode ter certeza. Amigos e amigas, mensagens entregues pra quem se conectou com cigana esmeralda. E agora a gente vai forte com quem se conectou com cigana do ouro. Vamos ver a mensagem, porque você já passou o dia olhando suas coisas nas redes sociais, suas fotos, seus comentários, o que quer que seja. Vamos deixar aqui a espiritualidade manifestar. Respira fundo, se concentra. Chegou até aqui? Se aproxigue. É o nosso momento. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Esse homem aqui passou o dia olhando suas coisas nas redes sociais. Deixa eu te falar. Direto e reto. Não vou nem fazer curva. Essa pessoa tem compromisso com alguém. Tem uma relação com alguém. E a pessoa de lá já percebeu. Porque quando se quer perceber. Quando a gente... A nossa intuição não falha. Quando a gente vê aquela pessoa ali, aquela situação sem implicância. Estou falando de intuição, não implicância. Que a gente olha e fala. Pode ter caroço nesse angu. Nem que a pessoa deu o estia. Mas você percebe. Você sabe como está dentro a relação. Estou trazendo aqui o exemplo para você entender essa mesa do que eu estou dizendo. Você sabe como está a sua relação. Às vezes não está muito bem. E aí você percebe que isso é uma brecha para a tentação acontecer. Para a insatisfação dar lugar à cegueira. Dar lugar à intempestividade. Ao ato impulsivo. A gente percebe. A gente sente. Então eu vejo alguém aqui. Aí como é uma atiragem coletiva, você vai adequar a sua realidade. Ou você está passando por isso em uma relação. Ou alguém que você sabe que tem uma relação. E que não lhe faz nem um pouco a intenção de correr atrás para saber o que está acontecendo ou não. Não te interessa. Você às vezes olha para a pessoa e fala. Nossa, gatinho. Sim. Se fosse livre. Ou. E é forte. E é fácil. Mas se tem pretendente. Eu não. A minha paz vale muito mais. Entende? Essa energia eu vejo aqui. Eu não vejo uma reciprocidade. Para a reciprocidade de atitude, de ação, para haver um engano a uma terceira pessoa. Não. Ok? Dito isso. Esse homem passou o dia olhando as suas coisas lá. Dando aquela estalqueada. Olhando as fotos. Dando o zoom aonde interessa. Fazendo isso aí. Apreciando. E a pessoa que ele se relaciona já percebeu. Ouviu. Pegou ali a senha, deu a calestal que a Alde viu. Que olhou você. Viu ali nas buscas. Viu uma conversa recente entre vocês. Que para você não teve mal e pretensão nenhuma. Mas na cabeça de alguém que está em um momento de insegurança na relação. Aquele risco pode ser Francisco. Papa Francisco III. II. Emanuel XXV. Não é nem o risco. É a oração toda. Então, meu amigo e minha amiga. Eu vejo aqui uma terceira pessoa muito insegura. Quanto ao fato de um homem que passou olhando as suas fotos no dia de hoje. Essa relação lá como está. Não está das melhores. Porém, eu não vejo isso trazendo vantagem ou desvantagem para você. Então, é algo que diz lá a relação. Às vezes você já percebeu que as coisas lá não estão muito bem. E que de alguma forma essa pessoa está um pouco mais fechada com relação a você. Ou sem jeito. Ou tímido. Você percebe que a pessoa não está na sua atitude normal. Pois é, meu amigo e minha amiga. Não cabe chegar a você porque você não deu nem essa abertura para a pessoa agir dessa forma. Eu vejo você ou a pessoa dando esse respeito. Mas o terceiro elemento lá pegou algo que não gostou. De ação sua? Não. De atitude dele por ter visto, por ter olhado, por ter falado. Algo nesse sentido. Gerou insegurança. Essa relação... Não vejo muito indo para frente se continuar assim. Tem que haver uma mudança muito grande para que as coisas possam se encaixar e possam fluir de uma forma positiva. Tem que estar disposto a isso. E parece que já há muitos machucados que precisam de cicatrizes aí. Que é puxado. Decreta nos comentários. Eu sou forte, poderosa e capaz de ser melhor sempre. Decreta ter vergonha não, meu amigo e minha amiga. De se reconhecer no mundo como um ser humano forte, poderoso e capaz sempre sim de melhorar hoje, amanhã e sempre. Decreta. Eu sou forte, poderosa e capaz de melhorar sempre. Eu sou forte, poderosa e capaz de melhorar sempre. Letra inicial desse homem aqui. Babado, hein? Ó. Quando estiver solteiro... Digamos que já passei por essa situação e agora ele está solteiro. O desejo aqui pode falar mais alto. Mas é muito mais questão do desejo momentâneo. Tá? Aí depois é outra questão. É outra tiragem. É outro tema. Tá? Ok? Ok. 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 R. M. A. E H. Aí está, meus amigos e amigas. Mensagens entregues com muito amor, carinho e respeito. Agradeço o seu like e a sua inscrição. E se você ficou até o final, até esse momento aqui conosco, eu vou te trazer uma tiragem bônus para o seu dia de hoje. Uma mensagem bônus, meu amigo e minha amiga, para hoje. Independente da mesa ou não. Vamos ver. O Tarot dos Guardiões vai te trazer algo para o seu dia de hoje. O hoje é o aqui ou agora que você chegou nessa tiragem. E para valer, você vai colocar nos comentários. Eu fiquei até as 24 horas. Coloca. Ninguém vai entender. Coloca. É para quem ficou até o final. Eu fiquei até as 24 horas. Eu fiquei até as 24 horas. Colocou? Vamos iniciar aqui uma mensagem especial, pontual e rápida, tá? Para as suas próximas 24 horas. Algo que o Tarot dos Guardiões quer te dizer, te alertar, te confirmar. Vamos ver. Eu fiquei até as 24 horas. O Tarot dos Guardiões. A Fraternidade. O Oito de Copas. O Caminho. O Caminho. Ah, eu vejo aqui um grupo de pessoas negociando sobre algo, tá? O Caminho tem, 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 e me mostra que eles querem colocar você em um lugar de destaque, tá? Dentro dessa situação, você assumindo um cargo de liderança ou sendo a imagem, sendo a pessoa que vai ser exatamente a porta-voz ou a imagem de divulgação. Com algo nesse sentido. Mas eu vejo pessoas entrando em um acordo com relação a isso nesse dia de hoje. E os caminhos se abrindo muito pra você, tá? Eu vejo pessoas que acreditam em você e apostando em você nesse dia de hoje. Vai haver negociação, pode sim entrar uma renda extra, um dinheiro extra ou futuramente isso gerar possibilidade de dinheiro extra pra vocês. Caminho favorável pra negociar e fechar bons negócios com um grupo de pessoas, tá bom? Meus amigos e amigas, alinhar ideias, alinhar propósitos está favorável nesse dia de hoje pra vocês. Agradeço o seu like, agradeço a sua inscrição e a gente se encontra novamente já já aqui no Claro Evidência Online. Todos os dias tem tiragens inéditas, sempre gravadas com muito amor, carinho e respeito. A todos nós, a todos vocês e a gente se encontra já já. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.